A partir de agora você vai acompanhar os basquedores de mais um Natal Missionário de Fé realizado pelos Gideões Missionários da Última Hora. Hoje é 8 de dezembro de 2016. Para a glória de Deus, através da sua contribuição voluntária de amor e fé, vai ser possível começar a festa do Natal aqui na cidade de Camboriú. A nossa equipe já está preparando o cachorro quente. A partir das 13 horas vai acontecer um Natal em uma comunidade carente aqui da cidade de Camboriú. Vamos ter um Natal na APAI, um Natal aqui no pavilhão dos Gideões e a partir da nossa base. O Natal vai acontecer em 64 projetos e em 44 nações para a glória de Deus. Estamos ainda em campanha. Hoje é 8 de dezembro. Nós vamos continuar com a campanha do Natal Missionário, mas já mostrando para você a transparência da obra. Você contribui e nós aplicamos o recurso, aplicamos a oferta para fazer crianças sorrir na campanha do Natal. Só lembrando que os senhores missionários da última hora têm mais de mil famílias, 44 nações, 64 projetos, fazendo trabalho de evangelismo e também de assistência social. Durante todo o ano o missionário trabalha, ganha almas, arrebanha o povo, dá assistência. E o fechamento de um ano de trabalho é com a grande festa do Natal Missionário de Fé. Aqui está a Alba, que coordena também o projeto aqui junto com a Ruth Bernardino. Alba, alegria? Alegria. Mais um Natal? Mais um Natal. Vale a pena? Venha, venha entender essa obra linda que nós fazemos aqui. Além da escola que nós vamos atender, temos também a Pai, que durante o ano os judeões assistenciam também as crianças. Nós vamos assistenciar esse final de ano agora com quase mil sacolões. Você vem, vem trabalhar com a gente. Continue a sua contribuição, que será bem aplicada. A Ruth vai deixar a sua palavra também. A Ruth é filha do pastor Cisino, nosso saudoso fundador dos judeões missionários da última hora. Ruth, que bênção, né Ruth? Alegria para as crianças. Cachorro quente, brinquedo, pala e chocolate. É bênção? É bênção. A Ruth é assim, irmão. Um pouquinho tímida, mas deixou aí a palavra, né? Aqui a irmã Tereza. Aleluia. Ô, Julinho. Filma aqui, Julinho. Olha aqui o recheio do cachorro quente, que delícia. Olha aí. Preparado com amor, com carinho. Aqui a estagiária Jaqueline, né? E a missionária Cássia. Olha aqui. A senhora dos irmãos. É um prazer estar trabalhando, né? Aqui no Natal Missionário. Já empacotamos presentes. Já empacotamos bar ali com a equipe da irmã Alba. E é um prazer, né? Eu já estive no campo. Eu sei o que é a alegria de receber a doação, o dinheiro que vocês contribuem e que mandam pra nós. E é muito gratificante. Tudo isso aprendemos com o nosso pastor. Uma coisa que ele gostava, o pastor Wesley, era ele mesmo, aquela criança, a criançada fazia fila ali e ele mesmo entregava o presentinho na mão das crianças. Aquilo alegrava ele. Ele adorava entregar. Ele pessoalmente. Então nós aprendemos com ele isso. Eu sei que se ele estivesse aqui, ele já tinha entrado aqui, já tinha brincado com a gente pra olhar o trabalho aqui. E ele ia estar no solteiro. Vai deixar muita saudade. Aprendemos muito com ele. Muito. Vamos continuar a missão. A visão do nosso pastor. Jaqueline, dá um alô pelo menos. Vale a pena fazer esse trabalho? A paz, senhora, a todos. Vale a pena ser uma estagiária, ser uma missionária dos Gideões. Faça as palavras da missionária Cássia, as minhas palavras. Estamos aí, trabalhando para que essa obra continue. E você contribuinte. Contribua com os Gideões missionários da última hora. Não pare. Essa obra vai avançar. Essa obra é uma obra de amor e de fé. Estamos aqui trabalhando com muito carinho para, logo mais à tarde, as crianças se alegrarem com os monstros. Estou ali no Caião Duca. Né, pastor Wesley? É isso aí. Daqui a pouquinho o Juninho vai mostrar para você a grande festa, a criançada, as brincadeiras, a entrega dos brinquedos e o cachorro quente comemorando o Natal missionário de fé. Deus abençoe a sua vida. Deus prospere. Um feliz Natal de 2017. Muita bênção. Muita vitória. Muita vitória. Gideões Missionários da Última Hora Muita vitória. Muita vitória. Muita vitória. Muita vitória. Muita vitória. Obrigado.